Com a chegada do novo efetivo de 50 novos policiais, a Polícia Militar foi para as ruas na tarde de terça-feira desenvolvendo uma mega-operação em diferentes pontos da cidade. Somente no início, o número de irregularidades em documentações pessoais e veicular surpreendeu a polícia. Essa mega-operação que está sendo realizada em parceria com a SMT começou na noite de ontem e já efetuou cerca de 10 apreensões, sendo 4 carros e 6 motocicletas. A operação continua nos principais pontos com alto índice de criminalidade aqui no município. O trabalho realizado através de uma parceria entre as forças de segurança de Jataí deve continuar ao longo dos próximos dias, visando diminuir o índice de criminalidade no município. É mais uma das operações em parceria com os órgãos da segurança pública de Jataí, Superintendência Municipal de Trânsito, também haverá novas operações com as forças de segurança que são Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. A Polícia Militar, através do 15º Batalhão, comandada pelo Sr. Tenente Coronel Davi Pires, irá, com o advento, com a chegada desses novos policiais, irá desempenhar várias ações na cidade de Jataí. Temos dados estatísticos da parte setorial de Jataí, onde existe um índice maior de furtos, às vezes até de roubos. Então nós iremos colocar os policiais nestas áreas para fazer uma saturação de sazonalidade, de acordo com o tempo no qual o policial militar pode dispor naquele setor. É lógico que vários outros setores também receberão a visita da Polícia Militar, para que nós possamos fazer um pente fino, objetivando com isto levar a toda a população jataiense uma maior segurança. Faremos operações em praças públicas, operações em postos de gasolina, orientando os proprietários, orientando os funcionários. Faremos operações também em pit dogs, onde a pessoa às vezes vai frequentar com seus familiares e, infelizmente, recebe surpresas de pessoas que estão querendo delinquir, estão querendo coibir o lazer da população jataiense. Então a Polícia Militar, com a chegada desses novos policiais, irá expandir mais segurança à cidade de Jataí. A apresentação oficial desses novos policiais deve ser realizada na próxima sexta-feira, com a presença do Secretário de Segurança Pública do Estado. Quero convidar toda a população para que possa prestigiar a representação e a apresentação oficial desses policiais, que será no dia 30 de janeiro, agora, sexta-feira, às 9 horas da manhã, na Praça Tenente de Almar Menezes, onde será feita a solenidade de apresentação desses novos policiais à Segurança Pública de Jataí.